Sérgio, você foi vendo o simulado? Eu também estava comentando com o neném. Não tinha pra nada. Soga a linha, quando você for vir nas águas, você pega mais bola aqui na frente. Porque o time sobe, quando elas pegam a bola ali, você chuta direto. Ele dá um chute direto. Até você dominar a virar, tem dois três na cama. Vamos tirar a mesa. Vai, vai. Vai, vai. Não, não, não. Não, não, não. Vamos, vamos. Oh, é sete, viu? Três, três, né? Tá tudo. Não, não. Dezessete. Vai, vai. O que caralho quebrou aqui, né? Vai pingar o charme na frente, não. Não, não é ali, não. Não é na entrada do pesqueiro, não. Vai lá pra lá, ele tá pra as fó. Vai, vai lá pra mim, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É um bom dia. É um bom dia. É um bom dia. É um bom dia.